Com a presença de Deus, iniciaremos a oitava sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço a secretária fazer a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco, Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Crodualdo Soares de Almeida, presente. Cristiana Aparecido Braga, Isael Campos Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, Sidney de Jesus dos Santos, presente. Valesca Menezes Garcia, Valmir Bedoni dos Santos, presente. Farei a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente. E os que nos acompanham online. Vou fazer um pequeno trecho bíblico, Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenagerá, eis que não tosquenagerá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas são as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, artigo 163, inciso 3º, do regimento desta Casa de Leis. Requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da sétima sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2022, está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem de justificativa referente ao Projeto de Lei Cumprimentar, número 4 de 2022, de 18 de março de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, tenha honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de liberação da SICRES e à Câmara, o presente projeto de lei cumprimentar, que visa a regulamentação do município em relação à Lei Federal, número 13.834, de 2019, de 20 de setembro de 2019, a chamada Lei da Liberdade Econômica. A importância da adequação trazida por esta lei cumprimentar se justifica na possibilidade do poder público permitir aos empresários a possibilidade de se enquadrar regularmente com uma atividade de baixo risco, gozando assim de diversos benefícios trazidos pela referida lei da liberdade econômica. Certo de que o presente projeto de lei cumprimentar receberá o acolhimento e aprovação dessa Casa de Leis, submeto-o à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Matheus Maron de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Cumprimentar, número 4 de 2022, de 18 de março de 2022, altera dispositivo da Lei Cumprimentar, número 022, de 27 de setembro de 2007, alterada pela Lei Cumprimentar, número 6 de 2021, de 8 de abril de 2021 e da outras providências. Matheus Maron de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. O artigo 68, parágrafo 2º e 3º da Lei Cumprimentar, número 22 de 2007, de 27 de setembro de 2007, passa a ter a seguinte redação. Artigo 68, os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, associações ou entidades diversas, mesmos que imunes, isentos ou que possam qualquer outro tipo de benefício fiscal, não poderão funcionar sem a prévia licença da Prefeitura, salvo os que exercem atividades econômicas de baixo risco, que só será concedida mediante o requerimento dos interessados, observadas as disposições desta lei e demais normas legais, regulamentares pertinentes. Parágrafo 2º. Deverá ser fechado o estabelecimento que exercer atividade sem necessária licença, que deverá ser expedida em conformidade com o caput deste artigo e demais normas definidas nesta sessão. Parágrafo 3º. Para ser concedida licença de funcionamento pela Prefeitura, nos casos em que ela seja necessária, a edificação e as instalações do estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços, deverá ser previamente vistoriado pelo órgão competente no que diz respeito às seguintes condições. Artigo 2º. O artigo 68-A da Lei Complementar nº 22-2007, de 27 de setembro de 2007, criada pela Lei Complementar nº 6 de 2021, de 8 de abril de 2021, passa a ter a seguinte redação. Artigo 68-A. Para as atividades consideradas de baixo risco, fica dispensada a necessidade de quaisquer atos públicos para a liberação da atividade econômica, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 6º da Lei Federal nº 13.834, de 2019. Artigo 3º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua promulação. Matheus Maron de Campos, prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo nº 3, de 2022, de 23 de março de 2022. Dispõe sobre a cessação do pagamento do adicional por nível universitário aos servidores da Câmara Municipal, previsto no artigo 128, caputo da Lei Municipal nº 20, de 1994, que institui o Estatuto do Funcionário Público de Salto de Pirapora. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Considerando o apontamento do Ecrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca do pagamento do adicional por nível universitário aos servidores da Câmara Municipal. Considerando que o colento Tribunal de Contas do Estado de São Paulo efetuou o apontamento acerca do adicional por nível universitário em diversos exercícios financeiros. Considerando que o Ministério Público do Estado de São Paulo oficiou esta Câmara Municipal acerca dos apontamentos efetuados pela Ecrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca do pagamento do adicional por nível universitário aos servidores da Câmara Municipal. Decreta. Artigo 1º. Fica cessado o pagamento do adicional por nível universitário aos servidores da Câmara Municipal previsto no artigo 128 caputo da Lei Municipal de 20.994, que institui o Estatuto do Funcionário Público de Salto de Pirapora. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2022, revogados às exposições em contrário, assegurando-se os direitos adquiridos. Cordoaldo Soares de Almeida, presidente. Cid de Jesus dos Santos, vice-presidente. Cleide Maria Vieira da Silva, secretária. Requerimento 30 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Antônio Marcos de Alco. Requeiro à mesa, nos termos regimentais e ouvidou plenário, para convidar o secretário municipal de serviços públicos da Prefeitura de Salto de Pirapora, senhor David Samuel de Oliveira, para comparecer nessa Casa de Leis, no próximo dia 30 de março de 2022, às 5 horas, para esclarecimentos a respeito das obras efetuadas no chamado Lago dos Oribes. Justificativa. Dando andamento às dúvidas levantadas e parcialmente respondidas sobre o tema quando da presença do secretário municipal de meio ambiente na Câmara Municipal. O objetivo desta convocação é obter as informações necessárias sobre a responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Sala das Sessões, 18 de março de 2022, Antônio Marcos de Alco, vereador. Requerimento de número 030, 2022, de autoria do vereador Antônio Marcos de Alco, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiveram de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 31, de 2022. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais e ouviduprenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, que inicie tratativas com o proprietário das terras, onde hoje existe uma passagem de pedestre entre o bairro Fazendinha e o final da Estrada dos Farrapos, para que torne essa passagem permanente. Justificativa. Visando diminuir a distância do percurso entre a Fazendinha e a área urbana de Salto e Pirapora, muitos municípios cortam caminho por dentro de um terreno particular para chegar a pé até a Estrada dos Farrapos. Atualmente, essa passagem é permitida por gentileza do proprietário do terreno. Mas chegaram alguns relatos até este vereador que, a qualquer momento, o dono das terras pode proibir a passagem, fazendo com que o percurso das pessoas aumente substancialmente. Em anexo e margem do local da passagem. É por esta razão que este parlamentar entra com tal propositura de extrema necessidade, revelância e utilidade pública aos nossos municípios salto e piraporense, aguardando que as ações corretivas sejam executadas com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 18 de março de 2022, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento de número 031-2022, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Isarildo Moreira Farrapo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, nossa mesa diretora, o público presente, em especial a todos que nos assistem nesta noite pela internet. Esse requerimento, o de número 031-2022. De antemão, já agradeço aqui o nosso assessor legislativo pelas imagens que vocês estão visualizando. Nós temos a Estrada dos Farrapos, que é muito conhecida de todos vocês, vereadores. Na verdade, é a Rua Rosalina Maria Custódia Farrapo, mas é conhecida tradicionalmente como a Estrada dos Farrapos. É uma estrada municipal, ela tem ali o seu trajeto, o seu final, e no passado, um agricultor do agronegócio de Pilar do Sul, ele arrendou essas terras pertencentes, que hoje pertencem ali ao dono da Fazenda Bonanza. A gente conhece muito ali pelo campo de aviação, aqui no bairro da Fazendinha, na Estrada da Fazendinha. Então, ele arrendou para esse produtor rural ali de Pilar do Sul, para o plantio de soja, de milho, de trigo. E daí, este agricultor que arrendou essas terras, ele teve que abrir um caminho, uma estrada, em continuação, a Estrada dos Farrapos, saindo até ali a estrada do bairro da Fazendinha, porque eram maquinários pesados, gigantescos, grandes, então, ele teve que abrir essa estrada para ele poder ter cultivando e colhendo ali a soja. E aproveitando esta oportunidade, o pessoal ali do bairro da Fazendinha, todos sabem, o bairro da Fazendinha, hoje é um bairro populoso, está crescendo, muitas construções, e eles começaram a se aproveitar dessa estrada, dessa situação. população. Então, nossa, foi uma mão na roda para o pessoal, principalmente para o pessoal que mora ali no bairro da Fazendinha, porque diminuiu o percurso para eles. E esse é muito bom, principalmente hoje, com essa alta de gasolina, de combustível. E não é só isso, hoje, o transporte público, o nosso, ambulâncias, a Secretaria, principalmente a Secretaria da Saúde, todos fazem uso deste percurso, deste caminho. E as pessoas para chegarem até o bairro do Campo Largo, é pertinho, no bairro do Campo Largo está localizado muitos serviços públicos, a prefeitura, ali tem supermercados, postos de saúde. Então, facilitou bastante esse percurso, esse caminho para todos, em geral, para todos. Não somente para o pessoal ali do bairro da Fazendinha, mas em geral. Só que está tendo alguns comentários que chegou até mim, porque ali é uma propriedade particular, e o proprietário da Fazenda Bonanza que é o dono, e chegou até mim comentários, que ali vai virar um condomínio fechado, que o proprietário vai fechar, e se isso vir a acontecer, vai ser muito prejudicial para todos que utilizam esse caminho a pé, de carro, em geral. Então, o objetivo realmente deste requerimento é poder ter garantido, assegurando o ir e vir das pessoas. E o objetivo é que o nosso prefeito se sensibilize com este requerimento e possa estar entrando em contato com o proprietário da Fazenda Bonanza e fazendo ali um acordo para ele para que a estrada municipal dos Farapos se prolongue na verdade até ali na estrada da Fazendinha. Ainda ressaltando que temos um loteamento grande, gigantesco ali na estrada da Fazendinha e sem dúvida nenhuma que as pessoas vão utilizar este trajeto passando ali pela estrada dos Farapos e chegando até a nossa cidade, até o bairro do Campo Largo. Então, o objetivo do requerimento é isso, uma conversa do prefeito para que possa garantir, assegurar o ir e vir das pessoas porque todos em geral necessitam deste caminho para no cotidiano, no dia a dia para os seus afazeres. Ok, presidente? Muito obrigado pela palavra. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 32 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Requeiro à mesa nos termos regimentais do ouvido plenário para solicitar ao poder executivo através do setor competente a imediata instalação de câmeras de segurança dentro do cemitério da Consolação no bairro São Manuel. Justificativa. Nos últimos meses, vários arrombamentos e furtos foram relatados em função da falta de sistemas de segurança no local. é indispensável que câmeras sejam instaladas para coibir as frequentes ações de bandidos no local. Em anexo algumas imagens do último furto. Diante do exposto, requeiro que esta solicitação seja executada com a brevidade que o tema requer. Sala das Sessões, 18 de março de 2022. Cristiano Aparecido Braga, vereador. Requerimento de número 32 de 2022 de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 33 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Isael Campos Barbosa. requeiro à mesa nos termos regimentais ou vidoprenário para propor ao poder executivo que determine ao setor competente a instalação de uma área de lazer com quadra poliesportiva no terreno público localizado ao lado da creche municipal Elvira Roberta Domingues no bairro Santa Helena. Justificativa. É público e notório a ausência de áreas de lazer públicas em quantidade suficiente para atender a população de Salto Pirapora. O local citado serve hoje como um campinho de futebol improvisado rodeado de mato alto e lixo colocando as crianças do bairro sob risco de acidentes e doenças. É imprescindível que o Poder Executivo olhe com mais cuidado para as opções de lazer de nossos habitantes aumentando a qualidade de vida de todos em anexo imagem do local. Requeiro que as medidas sejam tomadas em tempo hábil. Sala das Sessões 18 de março de 2022 Isael Campos Barbosa Vereador. Requerimento de número 33 de autoria de 2022 de autoria do vereador Isael Campos Barbosa está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 34 de 2022 Requerimento de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos Requeiro a mesa nos termos regimentais de ouvido plenário para solicitar ao Poder Executivo através do setor competente a poda da árvore situada na rua Roque Moreira de Souza altura do número 711 Jardim Paulistano. Justificativa a copa da árvore citada invadiu o leito de tráfico de veículos aumentando o risco de acidentes e colisões conforme demonstrado em anexo requeiro que esta solicitação seja posta em prática com a urgência que o assunto merece sala das sessões 18 de março de 2022 Sidney de Jesus dos Santos vereador Requerimento de número 34 2022 de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos está em discussão Requerimento está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários queiram se manifestar Requerimento está aprovado Requerimento 35 de 2022 Requerimento de autoria do vereador Crodualdo Soares de Almeida Requeiro à mesa nos termos regimentais ouvido plenário para solicitar ao poder executivo através do setor competente os seguintes esclarecimentos sobre a situação do cartão alimentação LeCard que está sendo rejeitado por praticamente todo o comércio local de Salto de Pirapora quais foram os motivos que levaram a LeCard a ser rejeitado qual a situação atual para a solução deste problema o que o poder executivo tem feito para resolver o problema do LeCard e quais as alternativas existentes de curto prazo para atender os servidores justificativa desde desde meados de fevereiro o comércio local principalmente os supermercados deixaram de aceitar o cartão alimentação LeCard como forma de pagamento penalizando de maneira severa todos os servidores e comissionados que dependem desse dinheiro para fazerem suas compras até o presente momento os munícipes interessados e prejudicados convivem com diversos tipos de boatos porém sem nenhuma posição oficial da prefeitura assim faz-se necessário que o poder executivo esclareça e informe de forma imediata não só por meio deste requerimento mas principalmente através de canais oficiais de informação quais medidas estão sendo tomadas para resolver a situação citada sala das sessões 21 de março de 2022 Cordoaldo Soares de Almeida careca do posto vereador requerimento de número 035 2022 e minha autoria está em discussão com a palavra ao excelentíssimo vereador Antônio Marcos Nidealco Boa noite senhor presidente nobres colegas senhoras vereadoras público presente nós estamos vivendo hoje nesse exato momento alguns questionamentos referentes a cartão ou vale alimentação dos funcionários públicos municipal eu quero colocar aqui oportuno o requerimento que o senhor presidente fez a essa casa de leis encaminhando para a prefeitura para que nós possamos obter respostas mas nós observamos que o requerimento aqui como havia conversado formalmente com o presidente semana passada sobre isso nós vamos buscar algumas informações referente ao que está acontecendo dentro do município na cidade e aí nós observamos que o presidente levanta alguns questionamentos e nós vemos que não tem hoje subsídios nenhum dentro da área da administração que possa estar facilitando ou possa estar ajudando o funcionalismo público eu tenho aqui o nosso amigo Silvio do sindicato acho válido a presença do sindicato nessa noite aqui porque era uma das minhas indagações o que o sindicato público dos funcionários públicos está fazendo referente a isso nós temos observado senhor presidente e nobres colegas tem um cidadão que ele apontou essa questão aí no mês de fevereiro já fez um requerimento à prefeitura solicitando informações sobre isso e até então a prefeitura se fez omissa vou dizer para vocês que foi omissa referente a isso de levantar essas informações aí deixa acontecer no mês de março isso que vem acontecendo agora semana passada eu trocando algumas mensagens com o prefeito questionei ele sobre isso ele falou sim que ia fazer um programa um projeto emergencial para poder atender essa demanda da população porque nós observamos que vem acontecendo alguma coisa eu me isento um pouco porque eu não sou funcionário público não uso o cartão mas nós temos aqui dois funcionários públicos na vereança que é o vereador Braga e a senhora vereadora Valesca e interessante porque não se observou essas coisas acontecendo na cidade não teve essa observação para poder passar para a gente para a gente estar aí conversando e discutindo sobre isso aí nós observamos que os comércios locais eles fazem o que eles fizeram a barreira deles de autodefesa porque se ele aceita um cartão vende um produto e eles não estão recebendo da empresa contratada ele não é obrigado a ficar com as portas abertas tentando atender a população levantando senhor presidente algumas informações depois da nossa conversa tem comerciantes aí que está sendo lesado por essa empresa de cartão com 180 mil que a empresa de cartão não transfere não está pagando para a empresa para o supermercado agora como que esse mercado local vai manter isso aí aí nós começamos a procurar e pesquisar diante disso o que precisaria da gente fazer aí nós começamos a olhar hoje pela situação do município nós temos uma administração que alguns dias atrás bateu no peito porque gerou empregos no município aí na questão industrial da cidade mas se nós tomarmos não ficarmos atento nós vamos perder muito mais do que a gente criou no município porque o comércio local ele perdendo uma demanda hoje de 500 mil por mês que está dando em média de 6 milhões por ano num município de Salto de Pirapora isso é esses cartões alimentação direcionado aqui para o nosso município eu não sei são mil e cinquenta mil e poucos cartão que existe se a gente somar aí 500 mil praticamente por mês nós temos 6 milhões por ano olha só a demanda desse dinheiro indo embora para Sorocaba porque se você não tem onde comprar aqui você vai comprar em outro município e olha a defasagem que nós temos de estar buscando essa mercadoria lá fora porque se você vai com cartão de 500 reais para Sorocaba cinquenta você tem que gastar de combustível então já caiu o poder de compra seu 450 então chama atenção dos vereadores aqui Valesca e do Braga que são funcionários públicos tem que haver uma ação para que as coisas possam começar a acontecer nessa cidade tem um sindicato também aí que foi lá negociou fez a pauta de negociação da prefeitura referência ao aumento do salário da revisão desse do cartão alimentação mas de repente parece que fez a negociação ficaram tudo certinho e acabou e a nossa população e o nosso povo que está aí fora e os funcionários públicos que precisam de comprar isso aí de usar desse subterfúgio e o risco que essas pessoas que estão trabalhando nesse mercado da cidade de perder emprego será que a administração pública não está sendo sensível a isso não está tendo responsabilidade para olhar isso então esse requerimento do nobre presidente eu vejo que é oportuno mas chamando a responsabilidade da câmara de vereadores e principalmente nós vereadores que são funcionários públicos que estão atentos vocês representam uma classe aqui dentro da câmara de vereadores mas tem lá os vereadores lá fora vocês tem os funcionários públicos que estão lá aí nós observamos que como é que a prefeitura vai mudar aqui seu presidente algumas perguntas que o senhor faz aqui no seu requerimento o que o poder executivo tem feito para resolver o problema da Lecard e quais a alternativa existência de curto prazo para atender os servidores primeira coisa que tem que ser criado no município é uma lei específica referente a isso porque parece que existe dentro do município só o decreto que autorizou aí a questão dos cartões alimentação mas uma lei específica eu acredito que não tenha de repente se o sindicato tivesse a informação que existe uma lei específica passa para a gente aqui que acha interessante e nessa lei específica nós temos que ter uma lei que garanta a tranquilidade primeiro da contratante que é a prefeitura ela tem que estar inserida nessa lei segundo a garantia de tranquilidade da contratada que é a empresa gestora do cartão a garantia de tranquilidade dos servidores públicos municipais e a garantia ao comércio conveniado que gera empregos no município entendeu então como nós temos que formar uma lei hoje dentro da câmara municipal na prefeitura se a prefeitura não seguir esses passos aqui automaticamente o mês que vem nós vamos ter problema de novo na cidade se a prefeitura não se empenhar hoje em correr e resolver essa situação com essa empresa nós vamos ter problemas novamente o mês que vem o povo não vai ter onde comprar na cidade então está na hora de nós agentes políticos da cidade vereadores sindicato presente e buscar uma alternativa sentar na mesa com o prefeito para a reunião e levar essa pauta aqui para que possa haver um consenso aí de resolver a situação dos nossos funcionários públicos que são cidadãos municipais louvado o seu presidente o seu requerimento mas teria muito mais subsídios para a gente trabalhar em cima dele eu espero que a prefeitura ela venha dar resposta plausível para a população não é chegar e mandar uma respostinha básica porque estamos vendo estamos vendo estamos vendo acontecendo e de repente não acontece nada nós estamos falando num montante de 6 milhões em média por ano que esse dinheiro é absorvido pelo comércio local se um mês que vem novamente o povo tiver que sair para Sorocaba para poder comprar os seus alimentos em mercados de Sorocaba nós vamos começar a ver o reflexo aqui na nossa cidade de alguns comerciantes mandar embora os funcionários de supermercado vai segurar para quê se você não consegue gerir então vamos nós a responsabilidade nossa vereadora Valesca que eu sei que a senhora tem uma aproximação muito grande com o prefeito vereador Braga também conversa sempre com ele eu tenho um meio de distanciamento com o prefeito porque o prefeito para mim não gosta de ouvir verdade então se ele não gosta de ouvir verdade ele vai conversar com o cara errado agora vocês que tem aproximação com ele vamos trabalhar em cima disso assuma isso para vocês funcionários públicos em respeito a essa classe que nós temos na cidade tem bastante pessoas boas no funcionalismo público na cidade que precisam a vez o camarada recebe aquele salário dele esse vale a alimentação muito ajuda para fazer o cumprimento da sua renda muito obrigado senhor presidente vereadores o requerimento continua em discussão presidente peço para fazer uso da palavra com a palavra excelentíssima vereadora Valesca boa noite mesa diretora boa noite colegas vereadores ao público presente a todos que estão acompanhando online só justificar da minha parte vereador Nidelco que realmente desde o primeiro dia que eu recebi a denúncia a reclamação dos servidores me procuraram eu já protocolei um ofício em seguida inclusive o departamento pessoal me orientou também a protocolar esse ofício até para agilizar o processo contra a empresa e hoje mesmo eu cobrei eu tenho cobrado diariamente tanto o prefeito o Diego que é o secretário de administração o departamento pessoal também e hoje eu cobrei do Diego uma resposta por escrito do meu ofício ele ia cobrar o jurídico para o jurídico adiantar essa questão agilizar essa questão e ele até mandou um áudio mas foi justamente na hora que iniciou a sessão eu não pude ouvir então da minha parte eu posso garantir acho que do vereador Braga também a gente tem ido cobrar constantemente em relação a essa questão senhores vereadores o requerimento com a palavra excelentíssimo o vereador Braga boa noite a todos então sobre o cartão foi cobrado já foi cobrado o Matheus todos os que estão lá o secretário de governo estão na mão deles o que ele alegaram é que não deu tempo de cancelar o cartão agora talvez até o mês que vem seja o cartão novo uma empresa nova então cobrar não cobra só depende deles nessa abordagem dos nobres vereadores referente a esse procedimento se trocar a empresa é válido colocar uma empresa de confiança dentro do do nosso do atendimento dos cartões de alimentação mas se não criar um projeto de lei especificando dando segurança para todo mundo amanhã ou depois pode acontecer de novo então vamos trabalhar em cima disso criar essa lei criar esse projeto tem várias cidades da região que eu acredito que tem esse projeto de lei e vamos buscar copiar deles trocar ideias vamos buscar essas informações para não acontecer mais isso não pode acontecer isso de jeito nenhum é alimentação é gêneros de primeira necessidade que nós estamos falando para atender o cidadão os nossos funcionários públicos a qual nós respeitamos muito concordo concordo vereador inclusive o Diego comentou comigo que eles estavam procurando estratégias e mecanismos para que isso não aconteça novamente para melhorar até a qualidade do cartão inclusive o Votorantim também está acontecendo a mesma coisa eles lá o cartão Lecard né Silvio e eles estão com o mesmo problema a única questão é que lá os supermercados são maiores acho que eles aguentam mais tempo então ainda estão aceitando o Carrefour Taust mas os supermercados de menor porte também estão com o mesmo problema aqui em Saldo Pirapora obrigado senhores vereadores o requerimento continua e discussão uma palavra excelentíssimo vereador Isarildo boa noite a todos novamente nesta noite eu também quero me solidarizar com todos os comerciantes da nossa cidade e principalmente com os nossos funcionários públicos municipais eu concordo aqui com com o nobre colega o vereador Antônio Marcos Nidealco viu vereadora Valesca vereador Braga vocês dois que também né são além de vereadores vocês são funcionários públicos municipais também e nós somos colegas de trabalho aqui e cada um de nós compartilhem compartilhem por favor conosco com os demais vereadores né as causas de vocês as necessidades porque quando é qualquer problema envolvendo funcionário público municipal mesma coisa o nosso sindicato aqui nos procure compartilhe conosco vocês funcionários públicos são os primeiros a saber né eu tô sabendo hoje tá se tornando público né parabéns o nosso presidente o vereador careca por esta apresentação eu tô sabendo agora eu tô sabendo hoje entendeu é quando eu fui vereador outrora antes era cesta básica que os nossos funcionários públicos municipais recebiam e sempre era o J. Afonso uma empresa só uma empresa ganhava entendeu e daí na época graças a Deus veio um projeto pra esta casa pra transformarmos no que é hoje e ficou deu certo porque alavancou é o nosso comércio os comerciantes porque a semana passada é nós autorizamos um aumento aqui solicitada pelo prefeito do ticket né de 420 reais para 500 reais esta casa que né autorizou este aumento e antes era cesta básica e quando mudou pro cartão nossa aumentou o emprego né da nossa cidade porque daí o dinheiro fica aqui é que nem o vereador Antônio Marcos falou ah tudo bem mas que transtorno que falta de respeito com o funcionário público municipal uma empresa é fazer com que o funcionário público se desloque pra Sorocaba pra fazer a sua compra né um combustível caro como tá e uma correria de todo mundo hoje o tempo é curto pra todo mundo mas o interessante é o seguinte né vereador Antônio Marcos que a empresa lá em Sorocaba tá pagando os supermercados aqui em Salto eles não pagam interessante né eu quando eu cheguei aqui uma meia hora antes de começar a sessão que eu li esse requerimento porque tá disponível as informações pra nós praticamente poucas horas antes do início né da sessão eu entrei em contato com um supermercadista aqui da nossa cidade ele relatou pra mim que é mais agravante a situação ainda eles descontam 8% e meio do comerciante entendeu muitas né promoções que o supermercado faz em panfretos não cobre nem mas tudo bem mas além disso vereadores o que tá acontecendo por isso que é importante também que o senhor prefeito é converse com os comerciantes aqui da nossa cidade tem que ouvi-los é né o relato deles eles falaram que a empresa sim automaticamente sem você pedir eles estão eles estavam antecipando o o crédito entendeu vereador sem você pedir eles estavam antecipando só que descontando o horror mas mas quase aproximadamente 10% sem a pessoa pedir sem o comerciante pedir sem o comerciante estar precisando de caixa eles estão fazendo isso daí entendeu então é necessário né que que os comerciantes sejam ouvido estão atrasando não paga não estão pagando os comerciantes aqui da nossa cidade agora é interessante tem um supermercado aqui que é o dia segundo o relato de algumas pessoas que que está recebendo mas viu mas seu dia está vendendo porque está recebendo né agora para aí então está pagando o dia outros supermercados não pagam e olha o gente o maior gerador de emprego e renda volta a dizer da nossa cidade é o comércio local entendeu não é fácil principalmente para o pessoal de supermercado não é fácil eles trabalham com porcentagem pouquíssima tem funcionário para acertar e está aí a situação agora agravando dia a dia estão aguardando para receber né e não e não recebem não estão recebendo entendeu olha que situação crítica mas né agradeço senhor presidente por nós estarmos nesta noite né tomando conhecimento da situação eu estou tomando conhecimento hoje também e eu sei que é o intuito de cada um de nós é buscarmos solução né para para esta questão porque o pessoal aqui de salto de perapora os funcionários públicos é o comércio você pega os supermercados é toda uma família o funcionário público chega olha fulano olha fulano olha cicrano é vai cair final do mês mas eu estou precisando de alguma coisinha que faltou posso deixar o cartão você vende o comerciante daqui vende né tá cheio disso porque é uma família tá acostumado né mas hoje qual é a situação tem que ir para Sorocaba só que lá a empresa está pagando e aqui salto de perapora não está pagando os nossos comerciantes a gente sabe que é uma licitação que foi feita né diz que é do espírito santo esta esta empresa e eles não dão bola para ninguém você pode ficar no telefone o dia inteiro não tem comunicação entendeu então é agravante viu senhor presidente né mais uma vez parabéns pelo seu requerimento e espero que nós esta casa né juntamente possamos contribuir com os nossos comerciantes e com os nossos funcionários públicos na solução desta questão muito obrigado senhor presidente senhor presidente só lembrando né eu creio que essa empresa aí ela deve estar pagando nos grandes mercados né as grandes redes eles estão pagando eles vão se importar aqui vamos lá um amigo popular que tem aqui em salto de perapora o ageu do campo largo comerciante da nossa cidade aí que está ali eles vão se preocupar agora o vereador citou ali a rede o supermercado dia supermercado dia é uma rede muito grande é uma franquia muito grande quem vai querer arrumar confusão com o mercado dia aonde você vai qualquer município tem um supermercado dia é uma rede grande sim e o preço né o preço que está também hoje no mercado então não é viável hoje não tem poder de compra sim então é vamos esperar a resposta para os ríveis mas eu acredito que vamos ver aí se vem coisas boas ou vem coisas básicas agora dizer que essa cidade que essa empresa ela é do Espírito Santo eu acredito que não que o Espírito Santo traz coisas boas para a gente o Espírito Santo ele move coisas diferentes em nossas vidas uma empresa dessa ela dá prejuízo para a população eu creio que lá não tem nada a ver esse lugar não obrigado por vocês senhores vereadores requerimento de minha autoria continua em discussão mais uma vez vou ser bem em breve aqui mais uma vez quero agradecer aqui a presença do Silvio aqui né o representante do sindicato e ficou difícil né de eu falar alguma coisa o vereador Isarildo com toda a sua experiência muito feliz nas suas palavras o próprio Antônio Marco a Valesca aqui o Braga né mas enfim pessoal é o seguinte o que eu entendo é a situação é que o que não pode acontecer é os nossos funcionários né que estão trabalhando se dedicando né eles que são uma máquina eles que fazem virar a nossa cidade eles que estão no sol eles que estão no dia a dia aqui trabalhando duro o mês inteiro eles entrarem no mercado e simplesmente não aceitar o Vale Alimentação e pelas informações que eu tive a prefeitura está pagando o problema nós estamos tendo é com isso a administração está correta pagando é a terceira que não está cumprindo com o papel dela e outra coisa gente é um absurdo também um funcionário nosso aqui dois na verdade né um funcionário nosso aqui um cidadão nosso aqui ele tem que se deslocar para um outro município para fazer o gasto do seu cartão nisso aí ele já gasta cem reais o preço que está a gasolina hoje e sem contar também que como hoje um funcionário me procurou nós temos que dar prioridade para a nossa cidade nós temos que priorizar os nossos mercados aqui até então o preço é o mesmo agora o que a gente não podemos aceitar de maneira alguma é o nosso funcionário aqui que faz a máquina virar que trabalha que põe a cara a tapa que está o dia inteiro no sol que está correndo para lá e para cá como o próprio vereador a vereadora trabalhando cumprindo os seus horários ele pega um vale refeição e chega no mercado e não passa então isso aí é um absurdo isso aí a gente temos que resolver isso aí o quanto quanto antes não é é inadmissível acontecer isso aí eu acho que isso aí não pode acontecer então é por esse motivo que eu fiz o requerimento e agradeço o apoio de todos os vereadores agradeço também por o requerimento de vocês me ajudarem aí o próprio Antônio Marcos foi muito bem nas palavras aqui e que a gente quer dizer que nós estamos com um funcionário público nós aqui da Câmara não aceitamos esse tipo de condições que está tendo os nossos funcionários que nós temos aqui como o próprio vereador falou temos o Braga temos a Valesca que ele sai de manhã trabalha o dia inteiro cumpre o seu horário aí chega num supermercado e não aceita como eu acho que o vereador Isarildo falou no próprio dia mesmo não tem açougue viu é deselegante você chegar você vai passar o seu cartão e o caixa fala não passa então precisamos tomar uma providência o quanto antes senhores vereadores o requerimento continua em discussão requerimento está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários queiram se manifestar requerimento está aprovado indicação número 5 de 2022 indicação de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo indico ao chefe do poder executivo nos termos regimentais através do setor competente a pintura dos redutores de velocidade existente nas estradas vicinais Roque de Barros Leite e Francisco Leme Ferraz conhecida como Estrada da Barra justificativa as lombadas com a pintura apagada estão causando diversos problemas aos motoristas principalmente aos idosos que durante a noite não enxergam o redutor em uma margem segura de distância e acabam freando bruscamente causando riscos sérios de acidentes desta forma solicito que este problema seja solucionado com a brevidade que o assunto requer sala das sessões 21 de março de 2022 Isarildo Moreira Farrapo vereador senhores vereadores a palavra está livre com a palavra o serentíssimo senhor vereador Antônio Marcos Nidealco senhor presidente novos colegas foi gostoso a gente trocar essa ideia referente a esse acontecimento em nossa cidade referente ao Vale Alimentação mas eu acredito que nós vamos ter resposta prausível essa semana referente a isso é o que a gente acredita mas é eu quero usar um pouco esse alguns minutos aqui pra chamar a atenção um pouco de nós referente a nossa cidade a gente vê que tem muitas coisas acontecendo e muitas coisas acontecendo nós olhamos pra cidade por cima a gente vê a infraestrutura nós observamos prefeitura ali em cima local que está uma estruturação boa nós observamos funcionários tudo muito bem alinhados parece que nós estamos vivendo num mundo de Alice do País das Maravilhas porque hoje estamos preocupados tanto em cuidado da questão física do 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 erário público estamos esquecendo um pouco as demandas das periferias nós observamos que quando nós saímos pra andar nos bairros da periferia nós andamos e caminhamos tem o vereador Braga novamente citando que é um policial da guarda municipal anda de todos os cantos da cidade né vereador é ruim quando a gente tropeça em buraco né vereador meu Deus do céu buraco na cidade você vai nas beiradas da cidade é sujeira é lixo o aspecto da periferia gente não está legal tá feio e qual a preocupação que nós estamos tendo hoje que isso que está acontecendo lá embaixo ela vai ter um reflexo aqui em cima porque quando nós olhamos somente aqui pro alto nós esquecemos de olhar embaixo e hoje nós observamos um gestor que ele empina a cabeça ele olha por cima e nós precisamos de pessoas compromissadas em olhar pro povo pra população ver a demanda que está acontecendo nos bairros por aí nós precisamos de olhar pra isso de ver as coisas acontecerem salto de pirapora ele não se limita só centro ou prefeitura a extensão dela é muito grande então nós estamos começando a ver que está deixando a desejar nós passamos um ano passado de ajustes de conhecimento nós vereadores novos na câmara tentando aprender eu acho que é por aí vamos tentando ver acontecer época de pandemia as coisas e nós entramos nesse começo de ano e nós observamos que todo mundo aqui fez questionamento fez pedidos eu olho aqui para a vida do presidente dessa casa o vereador Clodoaldo ele vira e mexe está aí numa comunidade está num bairro pedindo manutenção de rua pedindo isso e aquilo interessante que aí você olha depois uma publicação de um cidadão no facebook vamos lá numa rede social aí você vê o camarada cobrando do prefeito Matheus Marum e do vereador Clodoaldo porque esteve no bairro foi lá se comprometeu que iria manutenção no citado bairro não aconteceu e o cidadão começa a questionar e generalizar todo o âmbito político e nós estamos aqui cobrando se vocês forem hoje andar nas ruas do parque Pirapora dá vergonha e o ano passado nós estivemos aqui apresentando um projeto de lei apresentando um projeto de lei numa emenda para a pavimentação do parque Pirapora todos os vereadores aqui apoiaram isso não é emenda impositiva que nós temos direito nós temos aqui 190 milhões de orçamento cada vereador aqui pode movimentar 2 milhões aqui para poder fazer alguma coisa para alguma comunidade para algum bairro e eu usei a minha prerrogativa para poder levar um pavimento para aquela região data feita que o prefeito anterior ele fez uma rua mas tem 20 ruas no bairro então nós queríamos que acontecesse foi passado foi voltado o projeto e houve um veto do prefeito e o prefeito chamou os vereadores pediu apoio para o veto e os vereadores apoiaram o veto do prefeito então derrubaram o projeto que o vereador apresentou mas cada vereador aqui assumiu o compromisso público de que não votaria que votaria a favor do veto mas queria cobrar do prefeito a ação e hoje você anda no bairro da vergonha a situação que está lá estou citando gente um bairro parque pirapora um específico mas se você vai no bairro São Manuel viu tem um vereador Ney aqui lá do bairro está está numa situação também calamitosa lá no bairro da fazendinha máquina foi lá fez uma meia sola de serviço foi no parque pirapora arrumar a rua da minha casa eu não quero máquina na rua da minha casa eu quero que cuide do cidadão do povo eu já estou lá 20 anos morando lá eu saio com buraco sem buraco eu vou passando mas eu nunca vi uma administração tão ruim na área de manutenção como está sendo essa quando nós estávamos no passado que nós ligávamos para o ex-prefeito Santelmo precisa de manutenção no bairro ia uma máquina rapidinho lá fazer a manutenção ficava bom no ex-prefeito Joel a mesma coisa pedia lá e a máquina lá e nós estamos vendo que esses dias você vê a máquina no parque pirapora gente é vergonhoso é dinheiro público que está sendo gasto em vão o serviço que fizeram lá aí conversando com o vereador nem aqui teve um cidadão lá no parque pirapora que pagaram comprar o material pagaram hora de máquina para fazer a manutenção na rua porque a prefeitura não foi fazer isso é vergonhoso o camarada está xingando nós se pudesse botar o áudio que o cara está falando aqui eu colocaria aqui para vocês ouvir o nome que nós estamos tendo chamado então já está vergonhoso aí você vai no quintas de pirapora que eu tive esses dias parece que quanto mais longe pior o que é isso o que está acontecendo gente respeito o prefeito Mateus Marum mas ele está deixando a desejar nessa cidade o que está acontecendo que são funcionários que são ruins a equipe que ele colocou de gestores que não sabem trabalhar com máquina nos bairros ano passado bateu no peito que tinha 5 mil toneladas de pedra e você vê as ruas cheia de buraco me poupe gente está na hora de a gente fazer alguma coisa e ver as coisas acontecer então às vezes o prefeito repara a equipe da prefeitura repara como você está vestido quando você chega lá você tem que estar ali vestidinho calcinha apertada bonitinho para se ver que está na linha dos caras eu lembro de um cantor e compositor chamado Bezerra da Silva ele tinha uma das músicas intitulada assim Mulambo que ele cantava assim por cima é balangandães por baixo é mulambo só por cima é balangandães por baixo é mulambo só é o que eu estou ouvindo acontecer com a prefeitura por cima aqui está tudo bonito mas por baixo nós não sabemos o que está acontecendo eu falo às vezes eu falo toda semana eu questiono mas tudo que eu trago para vocês aqui nobres colegas eu trago para vocês para nós refletirmos a hora que eu quiser conversar com o prefeito eu vou lá conversar com ele eu tenho dias que eu não conversei semana passada eu conversei por mensagem referente a questão do cartão alimentação viu eu não fico ali se eu pedindo bênção para ele não ficando toda hora levantando tapinha nas costas para com isso eu tenho mais o que fazer os vereadores tem o que fazer a Valesca trabalha na escola o Braga trabalha o Oreia trabalha todo mundo trabalha aqui está na hora de nós chamarmos essa turma a responsabilidade nós estamos vendo um barco aí que parece que está alguma coisa está acontecendo opa vai acontecer vai recapiar a cidade que nós aprovamos o projeto para o recap da terra de São João aqui nos Florianos no Ana Guilherme o prefeito lançou um vídeo esses dias mostrando que vai recapiar eu quero saber quantas ruas porque nós vemos um projeto aqui que vai recapiamento do bairro Ana Guilherme e bairro Floriano beleza quantas ruas que vai recapiar pelo valor que nós apresentamos ali tem que ser o bairro inteiro se o camarada vier com uma ou duas ruas aí o bicho vai pegar estamos chamando nós todos aqui de idiotas alguma coisa está acontecendo então nós estamos vivenciando hoje uma política uma administração que por cima está bonita Bezerra da Silva cantou esse samba lá em 1970 e hoje ele está fazendo efeito em Salto de Pirapora quando o prefeito não é nascido era que o prefeito tem 28 29 anos parece que foi profetizado lá atrás que nós íamos ver isso aqui acontecer em Salto de Pirapora então eu peço para os vereadores não estou aqui gente generalizando mal do prefeito eu respeito a pessoa dele mas viu tem que acontecer coisas na cidade está na hora de acontecer nós vemos obras acontecer para que nós venhamos a dar satisfação para a população o povo na periferia está na situação delicada é fácil roçar o mato vai lá é roça largou tudo e as obras na periferia precisa de obras lá nós precisamos de praça no Jardim América nós precisamos de praça também no Santa Helena como requerimento do vereador nessa noite aqui nós precisamos de ver acontecer as coisas na cidade a manutenção da cidade tem que acontecer e não está acontecendo eu quero que vocês vereadores me perdoem das vezes a gente está sendo chato mas é que está sendo cobrado e eu como vereador eu fui eleito vereador como cidadão eu sou um homem um homem cristão e eu sou pautado pela verdade não adianta vir com mentirinha bater nas minhas costas aqui não vai me agradar é sim sim não não a minha conversa ela é objetiva é isso aqui é pautado pela verdade o meu povo a minha população vai ter benefícios prefeito beleza estamos juntos eu não rejeitei um projeto de lei do prefeito aqui nessa casa e defendo o projeto de lei depende do que mandar aqui eu subo aqui e defendo se vier alguns projetos que é de bem da população mas está na hora de nós começarmos a acordar senão nós vamos continuar cantando sambinha de Bezerra da Silva por cima é balangandãs por baixo é mulambo só por cima é balangandãs por baixo é mulambo só minha cidade não é cidade mulambeira não minha cidade nós decretamos ela que ela pertence a Jesus minha cidade pertence a Deus aqui tem um povo cristão tem um povo honesto um povo trabalhador e na minha cidade enquanto eu estiver nessa casa de leis eu quero defender ela eu quero ver a minha cidade sendo honrada pelos gestores público pelos administradores público eu quero vê-la honrada porque é para isso que eu fui eleito e fui constituído nessa casa de leis para poder fazer o que a população quer seu presidente muito obrigado senhores vereadores a palavra continua livre com a palavra excelentíssimo vereador Israel boa noite presidente vereadores e vereadoras você rápido também que eu mais respeito ao bairro da fazendinha quando deu algo que citou que foi feito uma os caras passaram com a máquina só no básico para pôr ônibus dar uma passada daí o pessoal começou a me cobrar no barzinho que eu estou todo final de semana eu estou lá daí na terça-feira eu fui com o Matheus fazer uma visita levei ele a gente andou para o bairro até que na segunda o pessoal começaram a fazer o recapiamento alargaram as ruas estão fazendo um trabalho legal lá na fazendinha porque tem ônibus escolar então fizeram um trabalho excelente lá até acho que vai ficar essa semana inteira arrumando lá que tinha tinha lugar lá que passava um carro tipo de um metro metro e vinte assim agora está bem larga está com cinco metros a rua principal estão entrando na rua nas laterais também de dentro do bairro o Miguel e o David estão acompanhando as obras até ontem de manhã o Matheus foi lá ontem à tarde o pessoal falou assim tem um pedaço que está 500 metros para baixo da minha casa que a chuva não consegue subir eu desci lá o Miguel desceu também eles vão fazer a parte também lá então lá na fazendinha eles estão dando um serviço bem feito eu comentei com o Miguel ontem ele e com o David ele falou fazer a coisa bem feita fica bom para todo mundo que daí tipo não precisa voltar toda hora lá então está bem o serviço lá ficou muito bom o que eles fizeram lá no bairro da fazendinha espero que todos os bairros vão receber a mesma atenção que é bom para nós que exige a cobrança tanto nós os vereadores como o pessoal da prefeitura até o próprio prefeito já fica todo mundo com uma situação boa para as estradas e os próprios municípios também usar a estrada legal senhores vereadores a palavra continua livre palavra ao excelentíssimo vereador Isarildo então vereador Marcos Edialco parabéns pelas suas palavras elas foram bem colocadas porque é o anseio da população principalmente das pessoas que vivem que moram na zona rural nós como representantes do povo salto peraporense nós respondemos por toda a população em geral mas as pessoas que moram na zona rural em primeiro lugar vereador Marcos Edialco eles pagam o IPTU e IPTU caro meu irmão entendeu caro caríssimo porque são chácaras né metragem hoje o IPTU não é cobrado só do terreno é da área construída também então nossa eu eu converso o que que as pessoas as pessoas da zona rural eles exigem tão pouquinho presidente do do governo municipal tão pouquinho eles exigem só uma coleta de lixo aplausível que é necessário o básico iluminação pública que nós vivemos fazendo indicação aqui das ruas bem cuidada né tão pouco a rua patrolada cascalhada é tão pouco que o município que mora na zona rural exige do governo pouquíssimo como o vereador Marcos Nedeal que citou entendeu então é é complexo entendeu então não é só cuidar da zona urbana mas principalmente da zona rural porque quando chega é interessante que quando chega a época de campanha todos nós né prefeito candidatos a prefeito a vereador tão lá na zona rural pedindo pedindo seu voto normal todos só que depois que que passa cada um com seu mandato né se esquecem né de 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 ter atendendo os anseios ah eu eu louvo eu é algumas associações de amigo de barros que ainda existem que nem ali na quintas é é louvável ali no portal entendeu lá no no itinga são são pouquíssimas as associações e elas são importantíssimas né para o desempenho do governo municipal porque eles é às vezes procuram o vereador às vezes faz ofício né da própria associação dizendo ali comunicando seus problemas comunicando as suas dificuldades bom as chuvas infelizmente começam a diminuir agora nós outono inverno as chuvas diminuem gente é importante que agora que exista um planejamento da população com menos chuvas que vamos ter para poder atender a demanda da zona rural é todos os bairros você pega aqui o bairro da fazendinha você pega lá o bairro da barra portal alves alpes de sarapu castanho barros olha gente o nosso município a maioria da nossa população está na zona rural e eu volto a reforçar eles exigem muito pouco do poder público e aqui é votado o orçamento eu não sei agora o valor mas gente a pasta da secretaria de obras e serviços públicos tem tem caixa tem dinheiro tem muito né entendeu só que o que precisa a partir de agora que começa a amenizar as chuvas é ter um planejamento quando chove como tivemos chuvas né presidente no mês aí de dezembro janeiro é complicado né a máquina vai vem a chuva destrói tudo é como se não tivesse feito nada mas como vai diminuir a chuva agora vai começar inverno é hora desta secretaria aí de obras e serviços públicos que é presidido pelo secretário David então planejar né arrumar as ruas não só senhor presidente a principal onde é importante a principal onde passa o ônibus escolar né não só isso mas cada rua de cada bairro porque volta a falar eles pagam imposto eles pagam IPTU então eles têm o direito de exigir agora a madeira vem em cima a nosso vereadores né por mais que cada um de nós façamos a nossa parte sem dúvida nenhuma que a crítica vem em cima a nossa mas nós nós não trabalhamos com dinheiro com orçamento quem pode fazer realizar é o governo municipal tem um orçamento de 190 milhões isso 190 milhões entendeu são as minhas palavras presidente muito obrigado só para complementar aqui mudando um pouco de assunto tantas questões tantos pedidos tantos né eu queria parabenizar os vereadores que a gente vê aqui que estão todos atentos né o vereador ideal falou aqui o próprio zarildo né a vereadora valesca falando do vale alimentação que ela esteve né na prefeitura conversou lá quer dizer estamos todos atentos então é um sinal que todos estão trabalhando em prol da população e claro que aqui né todos nós vereadores todos querem dar o melhor de si eu dou o melhor de mim todos os dias como acredito que vocês também agora eu queria dar os parabéns pro vereador Braga que ele foi eleito batendo em cima da segurança né todos sabem corre atrás de segurança e pede uma viatura e vai daqui faz o possível e o impossível com os recursos que ele tem em mãos né e essa semana além de toda essa correria do vereador ele acabou que ele salvou uma criança né um nenenzinho recém-nascido a mãe desesperada chegou nele e ele graças a Deus primeiramente e ele com um pouco poucos recursos que ele tem ele acabou salvando a vida dessa criança parabéns vereador obrigado a todos passamos a ordem do dia peço a secretária confirmar a presença dos senhores vereadores presença confirmada declaro aberta a ordem do dia com leitura discussão e votação das matérias parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 13 de 2022 parecer número 23 de 2022 da comissão de justiça e redação favorável ao projeto de lei número 13 de 2022 parecer número 21 de 2022 da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei número 13 de 2022 parecer número 9 de 2022 da comissão de educação saúde e assistente social favorável ao projeto de lei número 13 de 2022 projeto de lei número 13 de 2022 de 15 de março de 2022 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências projeto de lei número 013 2022 está em discussão projeto de lei número 013 2022 está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários queiram se manifestar o projeto de lei de número 013 de 2022 está aprovado parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 14 de 2022 parecer número 24 de 2022 da comissão de justiça e redação favorável ao projeto de lei número 14 de 2022 parecer número 22 de 2022 da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei número 14 de 2022 parecer número 10 de 2022 da comissão de educação saúde e assistente social favorável ao projeto de lei número 14 de 2022 projeto de lei número 14 de 2022 de 15 de março de 2022 dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências projeto de lei de número 014 de 2022 está em discussão projeto de lei de número 014 de 2022 está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários queiram se manifestar projeto de lei de número 014 de 2022 está aprovado nada mais havendo tratado por encerrada a oitava sessão ordinária informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra agradeço a presença de todos os presentes dos internautas que nos acompanharam uma boa noite a todos fiquem com Deus e que no em em e em e em